Música Nesta sexta-feira o workshop CBF Social promoveu palestra no ginásio Paulo Sarazate. A aula prática do projeto Seleção na Minha Cidade aconteceu na Areninha Pirambu, em Fortaleza, com exercícios dinâmicos no gramado. A gente está aprendendo mais coisas diferentes, né, para a gente diferenciar mais nas nossas aulas, algumas brincadeiras, algum tipo de aula que a gente não sabia. Isso a gente vê o grupo crescendo e também sendo mais valorizado, né. E para elas é muito importante, para a menina, não só para nós como treinadores, mas como para elas que são atletas. Fizemos curso FIFA 11+, de prevenção de lesões, workshop CBF Social para discutir sobre futebol na infância e adolescência. Então é um projeto maravilhoso que o CBF está incentivando aonde a Seleção Brasileira for jogar, tanto masculina quanto feminina. Música